olá pessoal hoje eu vou passar para vocês um videozinho muito simples que todos já conhecem mas eu aprendi uma forma diferente de fazer ele que facilita bem o nosso trabalho que é a cama para charrua né cama para charrua simples né para tupi para canela de ema é eu aprendi lá no rincão dos couros nunca tinha visto esse jeito e esse aqui ó já foi feito na cama da charrua simples né e com esse novo sistema que a gente aprendeu as passadas fica bem mais alinhada mais fácil de acertar tô reformando uma rede de um amigo aqui ó e também já foi feito nesse novo sistema que que a gente aprendeu lá no rincão dos couros fica bem alinhado então é quase do mesmo jeito só que a gente faz mas muda um pouquinho eu vou mostrar para vocês agora e facilita muito vamos fazer primeiro aqui a cama da nossa charrua simples no modelo tradicional que todo mundo conhece e vocês vão ver a diferença né então a nossa charrua simples a gente começa ela fazendo a cama dela assim ó a gente vai fazer dos dois jeitos né vai mostrar o primeiro e segundo jeito para vocês a gente coloca o tento e dá uma volta aqui né aí a gente chega aqui ó e passa ver essa cruzinha passa em cima de um embaixo 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 de um aqui a gente passa por trás aqui né segura dá a volta por trás da base e chega aqui passa e chega aqui passa junto com a ponta né e embaixo de um ali gente vê o x passa em cima do x que é em cima de dois e e embaixo de um né e completa a volta aqui ó passa por cima de um chega aqui passa em cima de um e e embaixo de um e embaixo de um e embaixo de um e passa em cima de um e embaixo de um e passa em cima de um e embaixo de um essa aqui pessoal é a cama que eu chamo de e aí e aí o charrua simples né a gente faz ela a gente precisa ajustar muito desse jeito é que a gente acompanha a ponta ela não fica bem ajustada nessa cama aqui ó e você vai fazer e essa charruinha aqui que a gente fez no nosso vídeo anterior e com essa mesma cama a gente faz mais esse aqui também ó e esse aqui pessoal é a charrua que eu chamo charrua simples é nessa cama mas com a passada a mais então com essa cama você vai fazer esses dois trabalhos então agora eu vou mostrar pra vocês o novo jeito que eu aprendi pra fazer essa cama só eu vou passar da charrua simples depois eu passo das outras pra vocês da canela de ema da pi com a passada a mais que aumenta as passadas né e vai começar do meu jeito vai colocar o nosso tento aqui na base fazer um x passando por cima da ponta e vai chegar aqui e passar por cima de um e por baixo de um e dá a mesma coisa né e aí que que você vai fazer você vai ver aqui três x né um x aqui um x aqui e outro x aqui que que você vai fazer esse x aqui ó você vai levar ele ó lá para trás assim ó e dessa forma tá vendo vai ficar um x aqui em cima e o outro vai ficar e do outro lado ó vai ficar um x na parte de cima e um x na parte de baixo aqui pessoal em vez da gente fazer acompanhando a ponta ele vai fazer ó acompanhando de trás com as passadas ao contrário dele se que tá passando por cima e vai passar por baixo e só é muito bom gente fazer só sua cama já sai praticamente ajustado ó passamos aqui por baixo e a vantagem dela que eu tô vendo esse tenta aqui ó o outro já deixo no mesmo alinhamento ó vou segurando chegando ó chega aqui ó se é ao contrário aquilo passa aqui ó passo por cima dele aqui vou passar por cima de um e e por baixo de um em vez da gente acompanhar a ponta e a gente acompanha o outro tento ó e aqui você já vai deixando a sua charrua sua cama praticamente é justa não vai precisar de você e alinhar ela tá depois que você faz ó você vai passar aqui ó você já vê esse tento aqui faz esse mesmo alinhamento com esse ó e olha para você ver tá vendo e aqui a mesma coisa você passar ó agora por cima de um e e por baixo de um a gente não acompanha a ponta a gente acompanha o outro tento aprendi fazer essa cama que melhorou bem os meus trabalhos e chegando aqui ó e chegando aqui ó e você vai passar em cima de um e e e embaixo de um e agora olha para você ver ó e já sai tudo alinhadinha e essa borda com essa né e essa aqui com essa olha para você ver aqui é só continuar o que o amigo que eles fazem né se for fazer a charrua simples por exemplo a gente continua por aqui meu tento é curto é mais aí você termina sua cama não precisa nem ficar alinhando ó já fica um trabalho bem legal então se eu fosse fazer uma charrua simples a gente seguia por aqui né depois a gente vai fazer para vocês da tupi né que é só dar mais uma passada bem legal de ajustar também e tem um segredinho para a gente fazer ela ficar uma cama um pouquinho maior tá vendo se eu fosse fazer a charrua simples tanto que ela fica uma cama bonita ó aqui a gente não tá explicando que é só só para os amigos a gente fosse dar continuidade continuidade né essa cama pessoal dessa forma de fazer aqui muito legal vai ajudar muitos amigos né porque é a sua cama já sai praticamente alinhado o objetivo aqui era a gente mostrar só essa diferença na cama mas a gente já começou a fazer as passadas da da charrua simples aqui vamos dar mais um uma continuadinha né que acabou o nosso tento ó o objetivo é que a gente mostrasse essa cama um tento e até mais é mais grosso um pouquinho que o outro é mas já já deu a continuadinha mesmo continuar né que vão passar por cima de dois por baixo de um isso aqui é serviço que e já tenho no canal só só porque o objetivo é que era mostrar só a cama a gente começou fazendo fazendo e mais uma passada empolgou agora vamos levar até no final né essa aqui é a charrua simples que já tem e no nosso canal né outros falam outros não mas eu chamo de charrua simples que ela é bem facinha bem pequenininha e a gente nem e a fazela o objetivo é mostrar só opa caiu minha sou vela que eu o objetivo era mostrar só o o a mudança que da forma de fazer as câmaras da charrua que vai ajudar muitos amigos tem certeza disso esse aqui já não tá detalhando porque é vídeo que já tem no canal só não tava na programação a gente a fazer isso aqui praticamente todos os amigos já sabe quanto eu termino ela eu sempre do essa passada e mais uma aqui para não soltar as pontas ela vai ficar em cima do outro tento então só olha aqui para você ver ó você vai fazer um trabalho bem bonito que não precisa ficar ajustando tanto você faz a cama essa aqui é que eu chamo de charrua simples pessoal e essa aqui ó é a mesma charrua só porque aqui aonde nós paramos aqui eu continuei né dei mais uma passada nela e essa aqui também com a mesma cama ó cama da charrua simples então nosso vídeo de hoje é esse pessoal é a forma diferente da gente fazer as camas para nossas charruas né botões é botão encapado tudo a gente vai poder melhorar agora depois que você faz a cama não precisa ficar ajustando tanto né ela já sai praticamente ajustado seu trabalho de ajustar vai ser bem pouco no próximo vídeo eu mostro uma passada a mais para vocês para você fazer a tupia e a canela de ema né outros trabalhos então pessoal gostou do nosso vídeo né eu sei que vai ajudar bastante é compartilha comenta e deixa o seu like aí para ajudar o canal né vamos se inscrever no canal e vamos para frente com mais vídeos né pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.